Gleice Dornelas, a repórter do povo, trazendo os fatos e nunca os boatos com a verdade pra você. Hoje estamos aqui gravando no escuro. Aconteceu um pane de energia elétrica devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Itapeva neste dia 3 de novembro, nesta sexta-feira, na tarde de hoje. E muito vento também atingiu a nossa região. Vários pontos da cidade e da região de Itapeva foram afetados, houve muita queda de árvore. E aqui, na rua Epaminondas Ferreira Lobo, no centro da cidade de Itapeva, tem o Palace Hotel, antigo prédio do Palace Hotel, que é coberto por placas de zinco. Elas caíram em cima de fios de energia elétrica e causaram um curto circuito. Isso ocasionou a paralisação da entrega da rede de energia em vários pontos aqui do centro da cidade. Também tem outros pontos, outros bairros da cidade de Itapeva, que estão sem energia elétrica e não tem uma previsão de volta. Nós tentamos contato com a equipe da Electro, que está aqui no local. Eles confirmaram que não tem uma previsão até o momento e nos passaram que alguns pontos estão sem energia por conta da grande queda de árvore que teve na região. E eles estão tentando sanar o problema.